A 15ª edição da Festa do Mel, Rosca e Nata foi realizada no município de Ivoti. O evento movimentou a região com uma programação cultural, além da comercialização de produtos coloniais, flores e artesanato. E o caminho das abelhas encantou os visitantes, que viram de perto diversas espécies de abelhas nativas sem ferrão. Confira! Quem vê essa pequena abelha andando tranquilamente pelas mãos do apicultor, não imagina que ela é majestade soberana. Ela é a rainha que comanda toda essa colmeia. Abelha rainha da espécie jatai, um tipo de abelha sem ferrão. Essa rainha, pelo meu conhecimento, é uma rainha bem jovem. Ela é bem clarinha. Quando ela ficar mais idosa, ela fica bem escura. Aí é o momento de trocar ela, porque aí já não rende mais, ela não consegue dar muito seguimento ao trabalho dela. Os olhos atentos e curiosos das crianças não escondem a surpresa e a admiração em ver de perto esses seres tão importantes para a natureza. As abelhas são extremamente essenciais para a terra. O que você achou de estar vendo as abelhinhas aqui hoje? Muito legal, muito bonita. Já tinha visto? Eu só fui fora da colmeia, mas nunca vi a colmeia. Adorei. Todos os alunos do quarto ano da Rede Municipal de Ensino passaram pelo caminho das abelhas. No caminho das abelhas a gente traz os meliponídeos, que são as abelhas sem ferrão. São diferentes da apis melífera, porque a apis melífera tem ferrão e ela produz grande quantidade de mel, que é aquela mistura das abelhas da europeia e da africana, que deu a abelha africanizada, que é 90% do mel consumido no Brasil, mais de 90% é dessas abelhas. Aqui a gente está mostrando para a população, para todo visitante que vier a Ivoti ir na feira, sobre as abelhas sem ferrão, os meliponídeos. Essa aqui então é a mandaçaia, que é uma das abelhas também sem ferrão mais bonitas que tem. Ela vai se caracterizar pela colmeia sempre no centro e nas laterais vão ter os potes de mel. Esses potes de mel já estão abertos, porque a cora já está fazendo frio e elas já estão conseguindo usar o mel para elas próprias se alimentarem. Lembrando que as abelhas, tanto as nativas quanto a africanizada, ela faz o mel para o consumo dela. É nós que pegamos emprestado e não devolvemos. Lembrando que as abelhas nativas são responsáveis pela fecundação de uma série de plantas que só as abelhas nativas vão conseguir fazer. Então é por isso que a gente tem que ter esse trabalho de conscientização e valorização das meliponas. E essa espécie também facilita o manejo, né, Felipe? Que outras características e vantagens tem também na produção dessas espécies? As abelhas sem ferrão, elas têm a característica, a vantagem de a gente poder mexer nelas. Elas não têm aparelho de defesa, elas não têm ferrão. Então a gente consegue mexer nelas sem usar roupas especiais. Elas são animais extremamente dóceis, calmos de trabalhar. Tem um grupo delas que são as enroladeiras. As enroladeiras, então, elas não têm o problema de vir no cabelo, elas enrolam, mas elas só vão enrolar o cabelo quando a gente vai lá se meter no ninho delas. Deixando elas no lugarzinho delas, elas não vêm. Elas vêm, na verdade, defender o grupo delas, defender o mel delas. Durante a visita, os alunos acompanharam uma demonstração de transferência de caixa de abelhas. Na outra caixinha, onde esse chamizinho aqui vai viver. E olhar os filhotes. Ó, aqui tá nascendo os filhotes, né? Para os pequenos, um grande aprendizado. Achei bem interessante. Saí com a Pátia aqui, achei bem interessante. O que você mais gostou de ver aí das abelhinhas? As abelhinhas? Que as antenas delas são os ouvidos. Achei bem interessante, percebi várias coisas, sabe? E tu já tinha visto as abelhinhas assim? Não, nunca. Foi legal? Bem interessante, achei bem legal. O que tu mais gostou de ver aqui? Que as abelhas fazem tudo natural. E o que tu aprendeu aqui que tu mais gostou? Que dá para fazer parlinhas de mel. Gostei de ver a rainha abelhinha. A rainha? Apicultor do município de Ivoti, seu Evald, possui mais de 30 espécies de abelhas em 400 colmeias. A gente está de olho nesse objeto para, então, tirar alguma curiosidade dessa espécie. A mandaça é quatrifaciata, né? Então, eu vou tentar tirar o telhadinho delas, né? Para nós ver, então, pelo menos uma melgueira, né? Onde, há uns 3, 4 meses atrás, foi sacado todo o mel. Foi tirado mais ou menos em torno de 1 kg de mel, num módulo, né? Então, agora, a minha curiosidade é ver, depois daquele tempo, quanto ele produziu de novo. Naquele espaço que se chama de melgueira, né? Então, tá, eu vou pegar a mão da obra aqui. Com exclusividade aqui para o nosso Rio Grande Rural, então. Boa coisa, bem boa, né? Essa é uma das colmeias que o senhor tem na sua propriedade, é isso? Isso. Esse tipo de colmeia a gente normalmente deixa só para tirar curiosidades e para enxameação para a natureza. E, com certeza, já aconteceu várias vezes, porque eu mesmo capturo os enxames por natureza. Vou tentar abrir esse... tirar esse plásticozinho aqui, ó. Então, depois de 4 meses, até num certo período que contém pouca floração, ela não teve muita chance de ir para a floração e trazer nécta. Mas, mesmo assim, a gente ainda vê uma quantia boa de mel aqui, né? Então, a gente vai abrir uns potes ou outros, né? Para vocês verem onde está armazenado o mel delas, né? Que é um... é um melzinho bastante líquido, né? E agora nós vamos provar, então, esse mel coletado aqui da espécie mandaçaia, uma espécie nativa, que produz um mel com características medicinais e o quilo desse produto pode passar de 200 reais. Um sabor bem leve, delicado, doce e com um fundo de própolis. Uma delícia inexplicável mesmo. Entre outras espécies, a gente sente gostos bem diferenciados, mas isso tem a ver com a floração à época do ano. Porque cada mês, a cada dois meses, existe um outro tipo de flor, né? Então, é claro que a coloração do mel pode ficar mais escura, mais forte, mais nativo, mais silvestre. Ou então, na época da floração da laranjeira, como a gente costuma, na primavera, ver isso, é um melzinho branco. Branco mesmo, né? Um gostinho tão suave que não tem como recusar. Uma festa que reúne todos os gostos e sabores. Estamos na 15ª edição, né? Dois anos não aconteceu a feira, então são 17 anos já de feira do mel rosquinata. Foi uma união de apicultores, né? Então, um dos apicultores, a Associação de Apicultores. E porque em maio se comemora o Dia do Apicultor. Então, se pensou no Dia do Apicultor, fazer uma festa. E aí, claro, que surgiu com a questão do mel. E se foi se agregando, então se pensou que faltava alguma coisa gastronômica, e se colocou, então, a rosca e a nata, que combinam com o mel. Então, foi nessa forma que surgiu. Nesse momento, é a primeira realização, sem restrições de público, né? E também de feirantes. Porque no ano passado, a gente só tinha 45, 50 expositores. Hoje, a gente está com quase 90. Sendo que desses, 90% são de Ivuti. Isso demonstra que Ivuti produz, e não só Ivuti. Que o Estado produz, que o país também produz. No pavilhão principal, a comercialização dos produtos coloniais, com destaque para os produtos que dão nome à feira. Para a comercialização, esse retorno ajuda também, né? Com certeza. Isso aí é um incentivo para nós apicultores, né? E nesse pavilhão, também foi realizada a comercialização de flores e artesanato. A festa é tradicionalmente realizada nos últimos fins de semana do mês de maio, no núcleo de casas em Chaimel, onde hoje é localizado o Parque Municipal. Um lugar cheio de história. A gente está no Parque Municipal de Ivuti, e essa ponte que está aqui ao fundo é a ponte do Imperador. Quando o Imperador vem, então, do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, vem a Porto Alegre, ele passa por aqui, né? E era uma ponte de madeira. Então, essa ponte de madeira teve que ser reformada, né? Porque ia vir o Imperador, a presença ilustre do Imperador. Então, foi construída essa ponte para a passagem do Imperador. Com o passar dos anos, a BR trocou de rota, e a BR teve um novo traçado. E a BR sai de Votim, então ela vai ter um novo traçado. E essa parte aqui fica parada no tempo. E, graças a Deus, se manteve toda essa história, se manteve a ponte, se manteve as casas do núcleo em Chaimel, e que hoje, então, abriga o Parque Municipal aqui, e que a gente consegue fazer as festas do município aqui. Essa rua, então, que a gente viu ali, a rua principal da feira, é onde antes era a BR-116. Exato, aquela ali era a rota principal que descia todo o tráfego, né? De cima do Brasil, da parte sudeste, nordeste do Brasil, obrigatoriamente passavam aqui, né? E também passavam por essa ponte. Essa ponte também teve restauro, né? Ela é original, ainda é original, mas ela teve já dois processos grandes de restauro. O núcleo de casas em Chaimel, então, quando esse núcleo aqui é um lugar que alaga muito, por causa do rio Feitoria. Quando chove muito no inverno, ele alaga em alguns anos. Então, os alemães saíram daqui e foram para a parte alta do município. E aí se manteve essas construções ainda em Chaimel, que é o modelo construído pelos alemães, que eram, então, as estruturas de madeira e completado, então, as casas com tijolo feito a barro. Aqui esse núcleo era um núcleo de passagem, então o gado chegava até aqui porque afunilava no rio. Então, criou um novo centrinho, que esse centrinho, então, aqui existia uma marcenaria, existia um açougue e também existiam casas de moradia. Com o passar dos anos, os alemães subiram para a parte alta do município. Depois, então, de um tempo, se viu o valor cultural que tem e aí foi restaurado. E hoje a gente consegue ter esse parque municipal belíssimo aqui. E hoje a gente consegue ter esse parque municipal belíssimo aqui. E hoje a gente consegue ter esse parque municipal belíssimo aqui. E hoje a gente consegue ter esse parque municipal belíssimo aqui, então, as casas com tijolo. E hoje a gente consegue ter esse parque municipal belíssimo aqui. E hoje a gente consegue ter esse parque municipal belíssimo aqui. E hoje a gente consegue ter esse parque municipal belíssimo aqui.